Música 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 Hora de Divino Design Aqui na sua tela Porque a Divino, gente, é uma das lojas mais lindas aqui de Porto Alegre E mais diferenciadas E hoje eu é que decidi a pauta Nós vamos falar sobre os quadros da Divino Design Eu quero mostrar pra vocês um presente que eu ganhei dos meninos Que eu amei de paixão Que represento muito bem as minhas duas vira-latas em casa A Zara e a Nala E com certeza eu vou botar num lugar muito especial E aqui é uma tela pintada, não é? Ah, Giovanni E nós vamos falar de quadros Porque a Divino tem quadros muito sugestivos Muito diferentes, não é? Vamos começar pra esse aqui, não é, Giovanni? Pra quem ama animais, né? Os animais Eles são incríveis Tem uma arte, assim, bem contemporânea E eu acho muito bacana, né? Não necessariamente que vocês precisam comprar Claro No jogo, né? Mas aqui tem várias sugestões, pessoal, assim, ó Um lavabo fica lindo Com certeza Um quarto Um corredor Enfim, até na sala, né? Eu acho que quadros é uma forma de a gente poder mostrar também um pouquinho da nossa alma Com certeza Porque o quadro, ele é uma leitura, né, Carmi? Claro Daquilo que a gente gosta Hoje a gente queria dar um presente pra Carmi E pro Flávio E a gente pensou, assim Quando a gente olhou o quadro A gente sabia que ela já tinha gostado do quadro E ela tem dois cachorrinhos Então, assim, nossa Eu acho que retrata muito bem É verdade Então o quadro na nossa casa Não, e a vibe da minha casa, que é essa É, eu acho que fica super bem E acho que também a Carmi mistura o clássico com o contemporâneo Eu acho que quebra muito bem e fica muito bacana Então, pessoal, esses são quadros que são com vidro, né? E são imagens adesivadas Que dão uma leveza, uma alegria muito grande Por exemplo, você tem uma casa mais clássica, né, Carmi? Não tenha medo de misturar Esse aqui é um quadro Ana Verona A Ana, a gente trabalha com ela já tem muito tempo E ela vem sempre inovando Eu gosto muito dessa obra, pessoal Porque é uma folha de prata Sobre o branco Quer dizer assim, tu tem uma parede mais escura Tu larga um quadro desse e fica... Ele preenche a parede É lindo, lindíssimo E assim, pessoal Nós fizemos tamanhos personalizados Então... Vamos fazer as peças aqui, Giovanni Passa pra cá Porque aqui tu tem uma gulha bem geométrica Bem contemporânea, não é? Carmi, essa linha aqui Ela é de uma pintora gaúcha Que interessante Que está assim, um expoente E eu gosto muito porque ela dá um efeito tridimensional, né? Pois é, tu sabe que eu até tive a sensação Quando vinha vindo Que essas dobraduras avançavam Exatamente E dependendo do ângulo que tu vai olhar a tela Realmente, tu tem a sensação que isso aqui é sobreposto É verdade Então fica muito bacana Pergunta Giovanni, eu quero com azul marinho e branco A gente solicita pra pessoa Quero o maior Quero o menor Eu achei esse trabalho belíssimo E aqui, Caio, também a gente tem uma outra Ana Verona Ai, eu amo isso aqui Lindo, né? Porque é impresso na tela, não é? E ela pinta em cima da impressão Exatamente, Caio Então a Ana, ela traz muito esse trabalho Já tem diversas revistas Casa Cor em todo o Brasil Que ela apresenta esse tipo de obra Que é a impressão E a pintura que é a marca registrada da Ana Que é o abstrato, né? Então ela pega a identidade dela junto com uma imagem Eu acho belíssimo Dá pra fazer maior, menor A mesma coisa A Ana consegue personalizar Conforme a pessoa desejar E aqui, acho que pra finalizar Já que a gente começou falando Dos vídeos Eu ia mostrar esses aí Porque eu acho que eles são irresistíveis Lindas, né, Cami? Elas são tailandesas São de madeira Olha que lindas Lindas, né? Olha só Maravilhoso Tem uma cliente que comprou Eu achei a ideia dela fantástica Ela botou na porta do apartamento Lindo! Então assim, pessoal Quadros vai muito da criatividade Vai muito assim Da forma como a gente quer mostrar a nossa alma O importante, Cami É nós não deixarmos as paredes limpas Sem dúvida Paredes limpas na casa Simboliza até algo que é um vazio existencial É Então a gente tem que arriscar Botar cor Botar aquilo que nos faz bem Até na vizinha Eu acho que é na vizinha É lindo, né? No banheiro Eu sou fã de quadro em um banheiro Então tá procurando Que é botar Preencher a sua casa Não é? Preencher Não deixar esse vazio de algo Não é, Giovanni? É isso aí Vem aqui na Divino Design Porque aqui você vai encontrar Telas maravilhosas Para todos os espaços da casa E para todos os estilos É isso aí Não é? A Divino Design Fica aqui na Dom Pedro Hoje nós estamos na loja da Dom Pedro Que fica em frente ao Pastor Domes Com estacionamento E também na Anitta Garibaldi Número 699 Quatro andares Com estacionamento e elevador